Bem quietinha Ajusta, porque a pessoa tem uma estatura Acho que ela... Deixa eu ver se sobe mais, não sei Sobe aí Ok Vou ter essa cinta ao vivo Tem um delay Tem que lembrar disso Fiz um curso antes de vir pra cá Eu tenho que saber o que é uma live Pelo amor de Deus, eu assisto E eu vi, eu já tinha o hábito de ver A galera apareceu aqui contigo, né? Principalmente a de Gonzaga Que eu adorei Deixa eu pegar ali Certo Os cabelos Oi, gente, tudo bem? Boa noite pra vocês Shellen aqui A gente vai começar a live, certo? Essa é a Elisabeth A nossa estrela do dia Que vai falar um pouco pra gente Sobre a política de saúde mental Gente, eu tô toda desorganizada Não liguem pra mim Porque a estrela é a Elisabeth, viu? Enquanto isso Elisabeth, você quiser ir se apresentando Dando oi aí pro pessoal, tá bom? E botem aí no comentário De onde vocês são, viu? Pra gente saber Ter uma ideia de onde é que tá vindo aí O público, beleza? Um beijo Boa noite Gente, antes de tudo Agradecer a Shellen Pelo convite Pelo desafio Eu sou a Elisabeth Esse tem sido o meu lugar de fala O meu lugar de militância O meu lugar de ser e estar no mundo É minha relação com essa política Então É um desafio No dia de hoje Falar De como Das novas configurações Que a política tem ganhado no Brasil Sem Evidentemente Sentir um pouco Da perda Da perda Política Que nós estamos tendo Nesse campo Certo? Então Como o Shellen já disse Vocês vão se colocando aí Vão dizendo Vocês estão falando E ao passo que eu for falando Vocês vão Colocando as questões Que depois Eu faço Pra fazer As nossas respostas Pra interagir um pouco mais Com vocês Tá bom? Então Vamos lá O convite de hoje É para discutir A nota técnica Número 11 De 2019 Eu acho que muitos de nós Que conhecemos um pouco Da política de saúde mental De como ela tem sido Organizada no Brasil Nos últimos anos Entende do Do quão sério Essa nota Ela vai mexer Ela tem mexido Na organização Da RAPS Que é a rede De atenção psicossocial Então É um desafio Pra mim Tá falando disso Aqui com vocês É muito De certa forma Pesaroso Enquanto militante Enquanto pesquisadora Enquanto Trabalhadora Da rede de saúde mental Tá discutindo Esse momento Pra vocês Tá? Pra gente Poder Entender O quão grave Essa mudança Na nossa Na legislação Da política de saúde mental Pode É Pra gente É importante A gente resgatar O que é O processo de reforma Psiquiátrica No Brasil E Entender Que O quão complexo É a reforma Psiquiátrica Tá? A reforma Psiquiátrica Não dá pra gente Falar de um elemento Apenas A gente tem que fazer Um movimento Da história Eu sempre digo Que a história É a única ciência Que não mente Então Eu preciso conhecer A história Eu preciso conhecer A história Da política de saúde A história Da loucura De uma certa forma Do que é isso Pra nossa sociedade Falando de Brasil Século XX A gente vai ter Desde No período Da ditadura militar Esse Essa maior Ênfase Que é com esse movimento Dos trabalhadores De saúde mental E que se fortalece A luta Por uma política De saúde mental Pra fora dos muros Dos hospitais Psiquiátricos Dos manicômios Então Entender Que Se nessa nota A gente vê O hospital psiquiátrico Como componente Da rede Atenção psicossocial E a gente vê Que é um Você rasga De certa De todas as formas A A intenção A intencionalidade E a razão Da reforma psiquiátrica Nós não estamos falando Apenas De um elemento De uma rede De atendimento Nós estamos falando De toda uma história De violação De direitos Porque Essa é a história Dos manicômios Colocar as pessoas Em situações De subalternidade E de violação Total De seus direitos E de afastamento Do convívio social Se alguém Conhece Algum manicômio Na sua cidade Eu já ouvi falar Ou já passou por algum Percebe que eles Sempre foram construídos Mais afastados Dos centros Das cidades Aqui de uma pessoa Nós ainda temos Um hospital psiquiátrico Que ele vem passando Pelo processo De desinstitucionalização E Esse hospital Ele está localizado Numa área da cidade Que geograficamente É afastada Dos centros Claro que com o crescimento Urbano O avanço da cidade A cidade ela cresceu Para próximo Do hospital psiquiátrico Mas até então não Ele estava afastado Ficava numa estrada Que as pessoas Que dá para a área sul Da cidade Então Só pelos seus lugares De geográficos A gente tem uma noção Do que é Esse elemento Do que é O hospital psiquiátrico Os manicômios Então Essa Nota Técnica Ela começa Dizendo que O objetivo Dela É O melhoramento Da rede De atenção Psicossocial E para esse Melhoramento Ela vai acrescentar A nota técnica Outros Serviços A Essa rede Para a gente entender bem Essa E ela continua Dizendo Que Não existe Serviços Substitutivos A reforma psiquiátrica No Brasil Ela cresce Ela avança Ela avança E ela tem seus ganhos Com a criação Da rede Substitutiva Substitutiva a que? Alguém deve estar Me perguntando Se perguntando Nesse momento Aos manicômios A proposta De reforma psiquiátrica Ela tem Ela tem na sua Nos seus princípios A Extinção Dos manicômios Então Quando você Cria A rede Substitutiva Eu não estou falando De um serviço apenas Eu não estou falando Apenas dos centros De atenção Psicossocial Eu não estou falando Apenas dos serviços De residência Terapêutica Eu estou falando De uma rede Que se organiza Que a cidade O território Ele se organiza Para que As pessoas Que tem Transtorno mental Possam viver Nessa sociedade Porque a lógica Manicomial É a lógica Do afastamento Das pessoas Do convívio Com o restante Da sociedade Né? Eu gosto muito Da analogia De que a gente trata Como se as pessoas Viessem de Marte Quando não Elas são desse planeta Elas estão aqui Elas convivem com a gente Elas tem uma forma De se relacionar Com a nossa sociedade Tanto quanto nós temos Elas são pessoas Que estão Nesse mesmo Nesse mesmo lugar Nesse mesmo território Então A nota técnica Ela vai dizendo Que a RAPS Foi ampliada Ela foi ampliada E ela vai ser ampliada Com um acréscimo De dois De dois serviços Né? Que eles Colocam assim Pra gente O hospital dia O ambulatório Muito profissional De saúde mental E Nós temos Também O hospital psiquiátrico Então O acréscimo Da RAPS Que essa nota técnica Traz É Esse, tá gente? Esses três Esses três serviços Que até 2011 Eles estavam Eles não eram Presentes Na RAPS Por quê? A gente tem Uma Até O lançamento Dessa nota técnica A gente tem Uma configuração De RAPS De rede de atenção Psicossocial Que ela é composta Por um conjunto Um complexo De serviços Que não dizem respeito Apenas aos serviços De saúde Mas aos serviços Como um todo Como A cidade O espaço De cuidado Né? O território E Esse é um dos princípios Da reforma psiquiátrica Brasileira A cidade Com O espaço De cuidado Então Para compreender Essa A RAPS Como ela estava Estruturada Antes da nota técnica A gente precisa compreender Que a RAPS Compreende A atenção básica A atenção psicossocial A atenção de urgência E emergência Os serviços residenciais De caráter transitório A atenção hospitalar E um item Muito importante Que são As estratégias De desinstitucionalização Essa é a lógica Da reforma psiquiátrica Brasileira Então compreender A RAPS O espaço é compreender Compreender De reabilitação psicossocial Que eu posso falar Que eu posso falar depois Com as perguntas Aprofundar cada um Desses elementos Para que a gente Possa compreender Que não é tão simples A gente Depois A lei De reforma psiquiátrica Que é a lei 10.216 De 2011 Depois Depois De quase De quase 20 anos Nós estamos Há mais de 15 anos Com esse processo A gente Com uma nota técnica Tentar Resolver Propor Essas mudanças Que mexem Principalmente Com Com a vida Dos sujeitos Que fazem uso Com os trabalhadores E com o caráter Político E histórico Da reforma Psiquiátrica Brasileira Então Percebam Essa alteração Que tem Aqui a proposta Da nota técnica Ele traz também Um outro Serviço Que está dentro Da Atenção Psicossocial Estratégica Que seria O CAPS 4AD Eu não vou Falar muito Dele agora Mas a gente pode Falar nas perguntas Então A gente precisa Compreender Esse acréscimo Naquilo que a gente Chama de Atenção Psicossocial Que seria O Centro de Atenção Psicossocial 4AD O hospital Psiquiátrico E aí eu vou Poder Dizer que De fato Para nós Estudiosos Militantes Os usuários Familiares Tem sido Uma das Preocupações Que a gente Quer colocar A público E hoje Agradeço A Schellen Pela oportunidade Acho que nós Somos um dos primeiros Estamos falando Sobre a nota técnica De uma forma Mais sistemática Utilizando Esse meio De comunicação Que é bastante Amplo Que é a internet E a gente E a gente Tem que saber Usar ela De forma Correta Para falar Das coisas Que a gente Precisa Tanto Como pesquisadores Como militantes Estudiosos Curiosos Utilizar A nosso favor Esses meios De comunicação Então O hospital Psiquiátrico Ele Como eu já falei Ele tem um histórico Não só no Brasil Mas no mundo De violação De direitos Era o espaço De segregação Daqueles sujeitos Que não eram Normais Né? Aí eu teria que fazer Aqui com vocês Todo um trajeto Do como a gente Vem trabalhando Ao longo da história Da humanidade O que é A loucura E como no Brasil Século XX E século XXI A gente tem pensado E a gente tem Lidado com a loucura Então O hospital psiquiátrico No Brasil Ele tem esse histórico De violação Mas ele tem E é importante Resgatar aqui Que é um dos casos Mais famosos Que ficaram mais famosos Aqui no Brasil Que é o caso Da colônia de Barbacena Então Então Se alguém tem curiosidade A gente Vai pesquisar Que é conhecido Como o Holocausto Brasileiro Esse é um dos casos Mais famosos Mas isso acontecia Em outras Instituições Psiquiátricas Do Brasil Até A década de 80 Em muitos lugares Até os anos 2000 Isso aconteceu Que a total Violação de direitos Desconhecimento Do sujeito Como um sujeito De direitos Como uma pessoa Certo? Então Se fala em Holocausto A gente imagina O processo genocida Que deve ter acontecido É Que aconteceu Nesses locais Tá? Um outro Componente Da RAPS Que vai ser Dado Ênfase Por esta nota técnica Perdão São as comunidades Terapêuticas Até O ano Até o lançamento Da nota técnica A comunidade Terapêutica Ela vem sendo Um elemento De discussão Dentro da política De saúde O SUS O sistema único De saúde Porque As comunidades Terapêuticas Em sua maioria São Comunidades Com cunhos Confessionais Eles não dispõem Em sua maioria De profissionais Da área de saúde De enfermeiros Assistentes sociais Psicólogos Médicos Psiquiatras E Elas Não Não Seguem Os padrões Que um serviço De saúde Deve seguir Pela política Nacional de saúde Certo? Então Esse elemento Esse sempre foi um elemento De bastante embate Dentro Dos estudiosos Dos militantes Dos trabalhadores Da política De saúde mental E dos próprios usuários Dos seus familiares Principalmente No que diz respeito Aos usuários De álcool E outras drogas Para quem Dentro Dessa nota técnica Número 11 2019 Estará destinado Estará destinado Às comunidades terapêuticas Então Eu faço Todas as ressalvas Aqui Todas as ressalvas Possíveis Como pesquisadora Como militante Se muitos Dos nossos usuários Compreendem Esse local Como local de cuidado Eles não estão Dentro das Normativas Da política Nacional de saúde E nessa nota técnica Eles aparecem Como O local De cuidado Para pessoas Que fazem O uso Abusivo Ou nocivo De álcool E outras drogas Certo O uso público Estava na sua Estava na sua fase Estruturação Que é a política Nacional de saúde Mental E a reforma psiquiátrica E a reforma psiquiátrica Que é o elemento Político Que a gente Vem Claro A tona Aqui trazer Quem não conhece É importante Se aproprie Principalmente Serviço social Serviço social Tem Uma relação Estreita Com o processo Reforma psiquiátrica No Brasil Principalmente Se a gente Pega muitos Princípios Da reforma E muitos Princípios Do nosso projeto Político Eles são muito Muito próximos Eles coadunam Eles dialogam Então A gente precisa Se apropriar Dessa temática Assim Principalmente Nesse momento De Que se Se apresenta A gente Com essa Nota técnica Uma nova Política De saúde Mental Então Pensar No Nessa Nessa estrutura De RAPS Que tem se Apresentado A gente Precisa Muito Pensar O que é Política Social Porque A gente Está O texto Em si Quando a gente É o passo Que nós Vamos lendo Quem tem Minimamente Conhecimento Sobre o que É o processo De reforma Psiquiátrica O que é A política Nacional De saúde Mental A política Nacional De álcool E drogas A gente Vai vendo Como ele Vai Propondo Caminhos Que não São caminhos Que visam Principalmente A autonomia Do sujeito São caminhos Que visam No caso Da política Nacional De álcool E drogas O foco Na abstinência O investimento Nas comunidades Terapêuticas E quando a gente Segue Para O transtorno Mental A gente Vai ter Dentro desse Campo A volta Do hospital Psiquiátrico O reconhecimento E o texto Ele é enfático Quando ele diz Que não há Serviço Substitutivo Ou seja Você vai Ferir O princípio Da reforma Psiquiátrica Que é a rede Substituta Ao hospital Psiquiátrico Então É muito Importante É um texto Que é pesado Eu tenho Conversado Com outros Pesquisadores De outras áreas Também Com alguns Movimentos Com algumas Redes Alguns Fóruns Que tratam Da política E da reforma Psiquiátrica De entender O quão Esse texto Ele vai mexer Nos princípios Da reforma Psiquiátrica Brasileira Então É muito Importante A gente Ir pensando Pensando Que a política Social Que política Social Que tem Se apresentado Para a gente Eu vou Tentar Pensar Agora Com vocês Trazer Rapidamente Porque eu quero Muito que a gente Faça essa discussão Nas falas Nas colocações De vocês Tá Que As principais Mudanças Por exemplo Que A nota técnica Traz Para a política Nacional De álcool E drogas É Uma posição Contrária A legalização Das drogas Estratégias De tratamento Com o objetivo Que o paciente Fique em permanência De abstinência Aquilo que eu já tinha falado O foco na abstinência A gente tem também O foco Ele não vai ser Na política De redução De danos Quem não Tem a Quem não sabe Muito bem O que é a Redução de danos É uma estratégia De cuidado É uma estratégia Desenvolvida No Brasil Desde a década De 80 Começou com Davi Capistrano E colegas Com o Edward McRae Que até hoje É professor Da Universidade Federal Da Bahia E esses profissionais Eles vão A partir da realidade Do sujeito Pensando Essas políticas E hoje A gente tem A mudança Nesse foco Por isso Que eu quero Que a gente Nessa minha fala A gente pense O que é Política social Que política é essa Que se apresenta Como nova Certo Pra gente pensar O que é que Tá sendo feito Com essa nota técnica Essa nova configuração Da Raps Pensar Que por exemplo No Brasil A gente Eu já citei aqui Que é um caso Que eu gosto muito De citar Mas tem outros Que o caso De Barbacena Que nós tivemos Né Chamado Como holocausto brasileiro Que os manicômios Eles serviam Como lugares Também Pra venda De corpos Pra venda De órgãos Humanos E especificamente No caso De Barbacena Foram 1853 Corpos Vendidos Para faculdades No Brasil O manicômio Ele funcionou De 1903 A 1980 Nesse formato Né De manicômio Né Sem os princípios Da reforma Com o avanço Do movimento De trabalhadores De saúde mental Do movimento De lutante manicomial E com o processo De redemocratização No Brasil Ele vai também Passar por as transformações Não só dele Aqui na Paraíba Nós temos um caso Muito interessante Que é o caso Do manicômio Em Campina Grande Na região da Burborema Que é tido Até hoje Pela Conferência de Caracas A conversão de Caracas Perdão Como um caso Exemplar do Brasil Então São elementos Que eu estou Trazendo Para a gente Pensar Nessa live Que nova Configuração Da Raps É essa Que surge A partir Dessa nota Técnica Eu estou Pensando Aqui com vocês Das coisas Que eu trago Para a gente Pensar Principalmente Perdão Os serviços Residenciais Terapêuticos Que nessa Nota técnica Ele vai Abranger Não só As pessoas Que vinham Como era previsto Até então Pessoas Que tinham passado Por um longo Período De institucionalização Nos hospitais Psiquiátricos E perderam Seus vínculos Familiares Com a sociedade E elas Tinham Fazer Um dos problemas De coisa De volta Para casa Então O serviço Residencial Terapêutico Era para Essa população Na nota técnica Tem especificado Inclusive Para pessoas Que estão Em situação De rua Que fazem uso Abusivo De álcool E outras drogas Que não Apenas As pessoas Que tiveram Seus laços Os seus vínculos Familiares Desfeitos Ou que não Depois de longos Períodos Que você imagina Que pessoas Passaram 35 anos 40 anos Dentro De um hospital Psiquiátrico Então Como trabalhar A questão Do fortalecimento Do vínculo Familiar Então o serviço Residencial Terapêutico Era até então Para esse público Segundo a nova A nota técnica De 2011 Perdão De 11 De 2019 Ele vai também Abranger um outro Público Que não era Seu objetivo O foco A nota também Traz uma Uma relação Com a internação Psiquiátrica De crianças E adolescentes Traz O serviço Ambulatorial Essa ênfase Do serviço Ambulatorial E no hospital Dia Então São A minha fala É no sentido Também De nos provocar A pensar Que esse desenho Que está sendo feito E a gravidade E a gravidade Desse desenho É colocar Talvez no cerne Do cuidado No cerne Da política de saúde mental O hospital A institucionalização Os hospitais psiquiátricos Eles têm esse caráter Como eu já acabei de falar Nós temos pessoas Que passaram Por 50 anos 30 anos De internação Que em muitos Em muitos dos casos Que aí eu retomo O exemplo De Barbacena E de Campina Grande Pessoas que não tinham Transtorno mental Que não tinham Diagnóstico Mas Que foram Institucionalizadas Então Pensar Na nota técnica É se remeter A complexidade Da reforma Psiquiátrica Brasileira A nota Ela enfatiza Que a política Nacional A antiga Política Nacional De saúde mental Ela não vinha Cumprindo seu papel Não nesses termos Mas com esse objetivo E Eu pergunto Se nós temos Uma lei Que foi aprovada Em 2001 Que a passos lentos Os municípios Os estados A União Vinha tentando Implantar serviços A rede Substitutiva Ela Ela não Foi configurada Em sua Plenitude Eu posso pegar Um exemplo Da cidade Que a minha Pesquisa De mestrado Foi aqui Na cidade De João Pessoa Eu pesquisei O trabalho De assistente social Exercício profissional De assistente social Na rede Saúde mental Nos serviços Saúde mental De João Pessoa E a gente Não tem A RAPS Como era previsto Até então Em sua Plenitude Ela não foi implantada Porque eu penso Numa rede Substitutiva Você pensar Em hospital Psiquiátrico Eu gosto De falar Em manicômio É pensar E se apropriar De um conceito É instituição total Então Vamos É uma leitura Densa Para quem Não tem Muita aproximação Com o tema Mas assim Ao passo que eu fui lendo E dialogando Com outros colegas Fica muito claro Os rumos Que Essa nota técnica Que é dar A política E consequentemente A reforma psiquiátrica Brasileira Eu quero Nesse momento Não sei Se a gente Pode abrir Para a fala Se tiver perguntas Nesse sentido Se não A gente pode Pôs interagindo Com o Schellen E pensar Muito Em que sentidos Que a gente Em que rumos Que não só A política de saúde mental Mas as políticas Como um todo Nós não estamos falando De coisas isoladas Né O que tem acontecido Com a política Com essa nota técnica É na verdade Parte Né Do conjunto De De desmanches E desmontes E retrocessos Que vem acontecendo Com as normas Políticas A exemplo Nós temos aí A extinção Do ministério Do trabalho E pensar Que o ministério Do trabalho É o ministério Mais antigo Criado Nesse país Vamos para as perguntas Daiana Deixa eu só No novo texto E sem vínculo Na nossa Nossa Eu pensei Eu pensei Que eram só três Mas foram Bastante Então Eu vou começar Com Diana Diana O termo manicômio Tá Eu vou te explicar A aplicação política Tá Do termo Só para a gente Só para a gente entender Como Em uma época Que os hospitais Psiquiátricos São Mais um elemento Eles não são O cerne Da atenção Em saúde mental Então Quando eu uso O manicômio Eu quero me remeter A esse potencial Histórico E político Que o manicômio Tem na sociedade Brasileira Que era o único lugar Onde era ofertada A atenção Para uma pessoa Que tem Que tem Ou que tinha Um transtorno mental Então assim Para mim Usar a palavra Manicômio É É ver Na sua potência Política Histórica Certo? Então Não é que tá certo Que tá errado Eu como pesquisadora Como militante Eu me aproprio Desse termo Para me remeter A esse Potencial histórico Que ele tem Para mim E é um potencial De representação Negativa Certo? Não tô trazendo Ele aqui Como um aspecto Positivo Porque Para um militante Da luta anti-manicomial Para um profissional Que vem trabalhando Né? Alguém que acredita Na política Na reforma psiquiátrica Brasileira Se quer Eu tô falando Hoje Em hospital psiquiátrico Compreende? Se não compreende Comenta aí Que a gente vai Dialogando É A Viviane Ela traz Da RT RT Residência Terapêutica Ou Serviço Residencial Terapêutico Sim A gente Era preconizado Até então Que Era preciso Histórico De internação Que a pessoa Tivesse Como eu já falei Perdido o vínculo Hoje Pela nota Técnica O serviço Residencial Terapêutico Ele Ele vai ser Utilizado Pelo que parece Principalmente Para as pessoas Que estão em situação De rua Que aí Eu acho que já é O comentário De Elane Que ela fala Que ela fala Que sim As pessoas Que estão em situação De rua Tenham elas Um transtorno mental Ou não Tenham elas Um uso abusivo De álcool E outras drogas Ou não Elas Vão ser Incorporadas A A esse serviço Que até então Era utilizado Como eu falei Pelas pessoas Que tinham Passado por Um processo De institucionalização Com relação Eu acabei Me perdendo Aqui Me desculpem Porque eu achei Que eram três perguntas Mas foram vários Comentáriozinhos Deixa eu ver Acho que é o de Sayone Que eu anotei Sayone disse Que o governo Quer tirar a responsabilidade E passar para as comunidades Terapêuticas Sayone Eu acho que é um pouco mais Que tirar a sua responsabilidade A gente está vivendo Um processo De avanço Claro O Estado brasileiro Ele passa por isso Na década de 90 Do neoliberalismo Mas hoje A gente vai sentir Né Com A gente vai sentir mais Esse processo Não quer que a gente não venha sentir Não quer que a classe trabalhadora Não venha sentindo isso Mas a gente passou Por um processo Também de reformas A reforma psiquiátrica Faz parte Da própria reorganização Da nossa sociedade Mas a gente vai fazer Esse movimento Não só de repasse Para as comunidades Terapêuticas A gente não está A gente está falando Principalmente Da negação De um movimento Histórico E político Que é a reforma psiquiátrica Porque a reforma prevê Que o Estado Cuide Que o Estado Ofereça o cuidado Então Eu gostaria muito De A gente pode conversar Depois Mais Sobre isso Certo Que Não é Só Não vou deixar de pagar Vou pagar pra lá Então É claro Que a gente não quer isso A gente não quer Um investimento No serviço Que não As normas Das políticas Sociais De saúde Porque Eu acho que Como cidadã Como pesquisadora Como assistente social E como trabalhadora Da política social Eu não quero Que os recursos Sejam passados Apenas Para uma comunidade Terapêutica De onde não dispõe De profissionais Que não sejam Deputados Dos serviços De fato Que vissem O cuidado Ou o tratamento Adequado Pelo menos A gente espera Que as pessoas Recebam o tratamento Adequado E Viviane E Beatriz Que ela comentou Na questão da criança Adolescente Esse Beatriz Eu vou fazer questão Tá De lei Porque eu acho Que Para quem Defende Os direitos Da criança Adolescente Nós todos Que Queremos As melhores Formas de cuidado Crianças E Adolescente Olha que bonitinho Para dizer ao contrário Que eu acho Que a gente tem Que ler Essa nota E tem que Entender E fazer Processo teleológico Entender O que é que está escrito O que é que isso Quer dizer No cotidiano Da vida Da gente Não há restrições Absolutas Para atendimento De pacientes Menores de idade Em serviços Da RAPS É o primeiro parágrafo E aí No último parágrafo Ele vai se remeter A uma consulta Que foi feita Pelo Conselho Nacional de Medicina Aliás Regional de Medicina De São Paulo A internação psiquiátrica De crianças e adolescentes É juridicamente possível Desde que algumas condições especiais Sejam respeitadas Aí ele vai dizer É verdade a permanência Ele não traz em si É essa questão Quando eu menciono Na minha fala anteriormente Ele não traz É para internar Não é para internar Crianças e adolescentes No hospital psiquiátrico O texto ele deixa Aberto Né E como se deixasse Ao entendimento Do jurista Né De quem legisla Do juiz Que for Verificar aquele caso De internação Então é um É muito resumido Essa parte Que ele vai Ainda no item Do hospital psiquiátrico Que ele vai falar Da internação De crianças e adolescentes São quatro parágrafos Que não nos diz Muita coisa Que deixa em aberto Todas as possibilidades Tá Essa é a minha leitura Como alguém que Trabalha nessa área Que pesquisa essa área Então é importante Que a gente comece A ler Comece a se apropriar Dele Dessa nota E perceba Que a gente Que ela não está De brincadeira O documento Ele não está brincando Com a gente E está sendo muito Muito severo Na verdade Porque ele deixa Aberto Eu vou deixar aqui Da interpretação Do juiz Né E se ele achar Que é viável Que não é viável Por que Que a gente Está falando De internação De criança e adolescente Porque a gente Está falando Da permanência Da manutenção Do hospital psiquiátrico Porque se a gente Estivesse seguindo Os princípios Da reforma psiquiátrica Com a rede Substitutiva Nós não estaríamos Falando de internação Psiquiátrica De criança e adolescente Né Para começar Porque dentro Do item Do hospital psiquiátrico Eu tenho Um sub-item Que é a internação De crianças e adolescentes Eu acho que é isso Acho que eu perdi alguma Desculpa, Shelly Deixa eu passar as outras perguntas É Uma colega Perguntou Se é verdade Que esse texto Possui o retorno Do choque elétrico Aí outra pessoa Perguntou também Se além da Eliel Max Perguntou Além da nota técnica Quais os obstáculos E dificuldades Enfrentados Pelo assistente social Na reinserção Dos usuários Da RAPS Na sociedade Eliane perguntou Se é verdade Que essa nota Foi tirada do A E outra pergunta Que a gente teve De Maria Rita Se a proposta Da nota técnica É acabar com os CAPS Em geral Ok Vou começar pela última Maria Rita A nota técnica Ela fala Logo no início dela Sabe Acho que é o terceiro parágrafo Ela vai falar Que não Há um serviço Substitutivo Ao outro Então Eu vou tentar explicar Pra gente entender A complexidade Da reforma A complexidade Da política nacional De saúde mental Porque eu estou falando De mexer Com a história De uma sociedade Até O processo De redemocratização Os únicos Serviços De atenção A pessoas Que tinham Transtorno mental Era o hospital Psiquiátrico Com o processo De reforma O avanço Da política De saúde O avanço Da luta Antimanicomial Dos trabalhadores De saúde mental Foi proposto A reforma Psiquiátrica Brasileira E como é Que essa reforma Ela foi pensada Ela foi pensada A partir De uma rede Substitutiva Evidentemente Que como ela não foi Implantada Na sua Na sua Plenitude A gente conheceu Os CAPS A maioria De serviços Que a gente conhece Como substitutivos São os CAPS Então muitas vezes A gente resume A rede Aos CAPS Certo? Mas É importante A gente perceber A nota Ela não fala Do fim Dos CAPS Mas se eu tenho Como muitas vezes Os únicos Os únicos Aparelhos Ou instrumentos Ou serviços De atendimento Substitutivo O CAPS Como é a realidade De muitos municípios Brasileiros E eu digo Que não existe Mais serviço Substitutivo Que todos Compõem Eu estou dizendo Que sim A qualquer Eu não posso dizer Se eu achar Que no meu município Eu não preciso De um CAPS Eu preciso De uma residência Terapêutica Ou eu preciso De um hospital Psiquiátrico Já que não tem Mais serviço Substitutivo Então Em si Ela não fala Para mim Olha Vamos acabar Com os CAPS Inclusive Cria uma nova Modalidade de CAPS Que é o CAPS 4AD Então assim Ela basicamente Não tem Essa Esse cará Ela não diz Mas se a gente For fazer Uma leitura Se a gente For se apropriando Do que está previsto Com essa mudança Na RAPS Eu vou dizer Que os serviços Não são mais Substitutivos Eu não tenho Mais uma rede Substitutiva Aquilo que era Ofertado Que era a única Forma de atenção E de cuidado Que era o hospital Psiquiátrico Ele agora É parte do cuidado Uma outra pergunta Que vocês fizeram Que é sobre as dificuldades Do trabalho Do assistente social Na Na reinserção Olha Eu não vou falar Só da reinserção Porque eu acho Que falar em reinserção É como Aquela história Que eu falei Bem no início Como se as pessoas Estivessem em um outro planeta E agora Eu quero inseri-las As pessoas Que tem transtorno mental Sejam eles Derivados ou não Do uso Abusivo de álcool E outras drogas Elas estão aqui Nessa sociedade Elas são Trabalhadores Trabalhadoras Como todos nós Partindo bem Dessa Dessa perspectiva Então O que a gente tem Na verdade É Uma dificuldade Como eu disse A gente está mexendo Com a história De uma sociedade Que a gente tem Dificuldade Na verdade É Com que a reforma Simplante Que a política Funcione Em que sentido? No sentido Da ampliação Da rede substitutiva Então Se eu tenho A rede substitutiva Eu não tenho Que estar inserindo As pessoas Ou reinserindo As pessoas Porque eu só falo Que eu estou inserindo Eu tirei elas E essa era A lógica manicomial A lógica Do hospital psiquiátrico Eu tirei elas Da sociedade E agora A gente vai Reinserir A dificuldade Do exercício Profissional Do assistente Social Que eu Uma das coisas Que eu avalio Na minha dissertação É justamente A compreensão Desses princípios Da reforma E de como eles E de como eles estão Eles dialogam Com os princípios Do projeto Ético-político Profissional Eu fiz a minha Pesquisa aqui Em João Pessoa Eu entrevistei 16 profissionais Do serviço social Que trabalham Em serviços De saúde mental E o que eu percebia Mesmo Era dificuldade É como se Os princípios Da reforma psiquiátrica Estivessem distantes Dos princípios Do projeto Ético-político Do serviço social E não estão Um princípio Importantíssimo Para o serviço social É a autonomia E está lá Previsto Nos princípios Da reforma psiquiátrica É a autonomia Do sujeito O sujeito Poder opinar Na construção Do seu tratamento Do seu projeto Terapêutico singular Então Eu acho que Uma das dificuldades É essa Evidentemente Que a ausência Da compreensão Da integralidade Do princípio Da integralidade Do SUS Dificulta muito A gente compreender O quão importante É o nosso exercício Profissional Nessa política Que é a política De saúde mental Numa rede Substitutiva Evidentemente Que a gente tem passado Pelo sucrateamento Dos serviços Substitutivos Pela própria Falta de investimento No profissional Serviço social E principalmente Eu Enfatizo Assim Eu posso falar Do universo Da minha pesquisa Do lugar Onde eu pesquisei Que é Você não ter Profissionais Efetivos Né Concursados Então a precarização Do trabalho O sucateamento Dos serviços O distanciamento Do nosso projeto Ético-político Que com certeza Traz um peso Muito grande Para o nosso exercício Profissional Eu sou assistente Social Eu Exerço a minha profissão E O cotidiano Uma das coisas Que eu também discuto Na minha dissertação O cotidiano Ele Vai nos distanciando Não porque a gente quer Mas aí a gente teria Que discutir Vários Outros Elementos E como esse fenômeno Ele vai Se materializando No nosso cotidiano Do exercício Profissional Pronto Alguém tem mais Alguma dúvida? Acho que não, né? Não sei Eu vi umas coisinhas Subindo aqui Não vou ler Porque senão Vou me perder No meu Raciocínio Alguém perguntou Se a sua dissertação Está disponível Na internet Qual o título? Ainda não está disponível Viu? Porque como pesquisadora Eu também sou ser humano E eu concluí o mestrado Mas eu ainda não fiz o depósito Mas acredito que Nos próximos 45 dias Vai estar disponível sim Perguntou se a nota Foi tirada do ar Ou Sim Quem conseguiu salvar Conseguiu Quem não Acho que a Shelen tem acesso E não posso disponibilizar Para vocês também Eu acho que o próprio No site do Conselho Federal de Psicologia Deve ter Porque eles lançaram Uma nota de repúdio Sim Contra a nota Eu não me recordo Nesse exato momento Alguém acabou de encontrar Que bom Então é isso Acho que pode se despedir Bem assim Agradecer A vocês Por esse espaço Não quis Me alongar muito Não quis Ai meu Deus Ai Eu estou vendo aqui Eu vou responder só essa Da Emília Tá Emília Eu vou responder A Emília Davino Diz de onde é que você Emília A nota Ela não vai tratar Especificamente a internação compulsória De crianças e adolescentes Mas é uma realidade Que existe Em alguns lugares do Brasil Quando eu estava Na graduação Eu escrevi o TCC E eu lembro que naquela época Meu TCC não foi sobre internação compulsória Meu TCC foi sobre Articulação Que é justamente O funcionamento da RAPS A implantação da RAPS Entre a atenção básica Em saúde E a atenção psicossocial E naquela época Eu lembro que eu li E tem uma dissertação Nesse momento Eu não vou lembrar Mas eu posso disponibilizar Para vocês Que vai abordar A internação compulsória Isso eu estou falando De 2012 2013 Tá Já a questão Da internação compulsória De crianças e adolescentes É uma dissertação Muito interessante É de uma profissional Do direito Mas que ela faz Uma leitura Muito importante Muito Então Eu posso disponibilizar Vários textos Quando a dissertação For depositada Eu comento aqui No vídeo Coloco o link Para a gente Que eu também sigo Esse canal Então Eu estou inscrita No canal Então eu vou colocar Para a gente Se inscrevam Se inscrevam no canal Curtam o canal Sim, Emília A internação compulsória É uma realidade Viu? Então assim O que eu quero dizer Para vocês É que a gente Precisa ficar atento Eu sei que muitos De vocês Acessam o canal Serviço social Para concursos Ela Para estudar Para concurso Para processos Seletivos Dos mais diversos Mas É importante Que a gente Tenha esse conhecimento Técnico Legal Legislativo Como as coisas Têm se configurado Mas É importante A gente não esquecer O potencial político É verdade Que a gente precisa ter Eu também faço concurso Tá? E muitas vezes Eu me pego em concursos Com Com essas questões Eu não consigo estudar Apenas Com esse caráter Eu vou responder Marcar todas as letrinhas Corretas Porque A minha formação Não só a formação Profissional Acadêmica Mas a minha formação Militante Como eu disse Do meu lugar de fala Ela não me permite Fazer só isso Então Quero agradecer A Shelly Pelo convite Agradecer a vocês Pelas interações E Pedir Sim Se inscrevam no canal Curtam Dê um like E é isso Uma boa noite Cadê? Aqui vai ser Isso aí Ai meu Deus Que vergonha Ela tá se mudando É, eu tô me mudando Eu tô toda desorganizada Você quer indicar Esses livros Pro pessoal? Ai, trouxe um monte de livro Desculpa Eu não sei Eu não sei andar diferente Tá? A Shelly não entendeu Cheguei aqui com duas bolsas Porque eu queria indicar os livros Eu vou indicar um primeiro livrinho Tá? Que é o do Paulo Amarante Saúde, mental e atenção psicossocial É um livrinho pequenininho Que é da editora Fiocruz E baratinho Tá, gente? Vocês podem comprar pela internet também Se não tiver Numa livraria próxima a você Um outro que eu usei bastante Na construção da minha dissertação Perdão Que é esse aqui Bastante porque ele tem vários artigos Diversos autores Falando sobre a prática Do assistente social Na saúde mental Que ele tem como organizador O Erimaldo Matias Nicasso E o José Augusto Bisnetto Usei porque É necessário E o outro que eu acho Que todo mundo conhece Que a gente estuda um pouquinho De saúde mental Até pra concurso Que vai ver que a aproximação Da nossa categoria profissional Com a saúde mental Vem, né? De muitos Muitas décadas atrás Que é o do Eduardo Mourão Vasconcelos Saúde mental e serviço social Muito conhecido O pessoal do Rio de Janeiro Com certeza conhece Hum... São livros que eu gosto, tá? Assim, de indicar Pra quem tá começando a ler Também é importante Psicoativos Drogas e serviço social Uma crítica ao proibicionismo Eu não enfatizei aqui Mas a minha área de predileção É álcool e drogas, tá? Meus estudos De forma geral Da Cristina Brits É uma leitura boa de fazer Não é muito densa Mas que traz elementos importantes Pra nossa categoria profissional E o posicionamento dela É bem interessante Eu recomendo Sim Um mais recente Que eu acho que quando Também do Eduardo Mourão Vasconcelos Ele escreveu Ele tava pensando, né? Nessa nota técnica Que eu apresentei Dialoguei com vocês Com ela Reforma psiquiátrica Tempos sombrios E resistências Diálogos com o marxismo E o serviço social Legal, não conhecia É É bem recente Esse livrinho Eu tô com ele Eu acho que eu adquiri Em setembro Do ano passado E Um outro que também Tem vários artigos Que a gente pode ler Que é, como eu disse Minha área de predileção É álcool e drogas Serviço social Saúde mental Álcool e drogas Eu, drogas Então é isso A minha dissertação Quando tiver disponível Eu vou Posso disponibilizar pra vocês Que trata, né? O título dela É Serviço social E atuais tendências Do exercício profissional Na saúde mental Em João Pessoa, Paraíba Que é Que Era mesmo assim Minha inquietação Desde a graduação De saber como é Que é o nosso exercício profissional Na saúde mental Como eu disse Na graduação Eu fiz um TCC Mais voltado Pra Pra RAPS Que era essa articulação Entre saúde mental E Atenção E Atenção básica E aí Agora no mestrado Eu tive a oportunidade De Fazer Essa pesquisa Mais voltada Para o exercício profissional Do assistente social Claro Que Quando tiver disponível Eu posso disponibilizar O link aqui Nos comentários Pra vocês Agradecer a Shelly Agradecer a vocês Agradecer com certeza A todas as pessoas Que vieram Que vieram antes De mim Militantes Usuários Profissionais Pesquisadores Que Me possibilitam Hoje estar dialogando Com vocês Sobre esse tema De uma forma Muito particular Eu quero agradecer Aqui aos usuários Do CAPSAD Do Cabedelo Que foi onde começou Minha relação Com essa política Que em todo lugar Que eu vou Eu digo que Foi onde eu me achei Eu era estudante De graduação Querendo pesquisar O universo Estudar o universo E quando eu me vi Na política de saúde mental Eu disse Não, esse aqui é o meu lugar Estou até hoje Muito obrigada Uma boa noite a todos